Polícia Civil de Presidente Wenceslau deve ouvir ainda hoje o empresário suspeito de ser o mandante do assassinato do advogado Nilson Mônico. Uma indenização teria motivado o crime? A gente tem falado sobre isso bastante nos últimos dias, né? Rubens Nakato tá na CPJ de Wenceslau e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que estão os trabalhos por aí? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, o empresário suspeito aí de ser o mandante do crime foi trazido nesse momento aqui para a Central de Polícia Judiciária em Presidente Wenceslau. Ele já está na sala do delegado Adalberto Gonini Jr., responsável pelas investigações, sendo ouvido na presença também de membros da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na cidade. O empresário, de 45 anos, é o principal suspeito de mandar matar o advogado Nilson Carreira, de 55 anos, na semana passada. E o motivo desse crime seria uma ação cível movida pelo advogado há 12 anos. Sobre isso, eu conversei com o delegado Adalberto. Vamos ouvir o que ele disse. O advogado tinha uma ação cível de reparação de danos. A pessoa, o autor da ação seria aqui de Presidente Wenceslau, seria a família de um motorista que havia falecido há 12 anos atrás. O advogado todo esse tempo atuou em defesa dessa família e a empresa seria a ré do processo. A empresa faliu, o doutor Nilson, buscando a reparação do dano, no mês de fevereiro, ele encontrou um imóvel no Guarujá, onde pediu a penhora. Foi homologada pelo juiz e, nisso, o réu da ação se desesperou pelo valor do imóvel. Houve uma entrevista há 30, 40 dias atrás com os clientes do doutor Nilson, aqui no escritório do doutor Nilson e o réu da ação. Não houve um acordo. Provavelmente, o réu da ação se desesperou pelo valor da ação e, por dinheiro, pode ter provocado essa tragédia contra o nosso advogado de Presidente Wenceslau. O empresário já está em prisão temporária e foi capturado em São Bernardo do Campo, no apartamento onde mora. Lá, a polícia apreendeu vários celulares, computador, equipamentos eletrônicos de monitoramento e também um simulacro de arma de fogo. O delegado informou também que no apartamento encontrou lá diversas armas de verdade e também munições, mas não foram apreendidos porque estavam com registro correto. A polícia chegou até esse empresário depois de prender o suspeito de executar o advogado, que é um ex-policial militar de 32 anos. Foi capturado pela polícia militar, inclusive, momentos depois do crime ter ocorrido, ele estava com um revólver calibre .38. As investigações seguem aqui na CPJ com esse depoimento. A polícia ainda vai cruzar informações do que ouvir do empresário com o que ouviu também do executor. E ainda essa semana deve ser marcada, deve ser realizada uma reconstituição do crime. Casa Grande. Tá certo, Takato. Obrigado pelas informações ao vivo de Presidente Wenceslau aqui no nosso SBT Interior. Obrigado por assistir.